Toda vez é assim. É só chegar o mês de dezembro e as coisas começam a mudar. Ora, não vá me dizer que você não sabe por que de tudo começar a ficar diferente. Então você não sabe que é o dia de Natal que se aproxima? O dia de Natal? E que dia é esse? O que tem de especial? Ora, Pimpim, o dia de Natal é a data em que os humanos comemoram o nascimento de Jesus. Você não sabia disso? O aniversário do Filho de Deus. Que maravilha! Então é dia de festa, de se festejar com alegria, doces.